O Web 3, na verdade, como é que a gente fala? A gente teve o Web 1, o Web 2 e agora o Web 3, né? A Web 1 era aquela... Uma época que era basicamente o e-mail, né? A gente tinha o e-mail pra comunicação, né? E alguns sites que você consumia o conteúdo, né? Você, de maneira geral, a população não era produtora do conteúdo, só consumia. Quando a gente vai pra Web 2, a gente chama Web 2, essa internet que a gente vê, principalmente com a invenção de social media e das redes, em que você é consumidor, mas produtor. Você também tem voz naquilo e você consegue gerar suas comunidades e criar seus grupos e colocar sua voz. Você é um participante ativo e não só comunica. Só que você não é o dono do conteúdo, né? Na Web 2, se você cansar do Instagram pra ir pro TikTok, seus followers não vão com você, né? Os seus... Os seus dados não são seus, né? São da plataforma. Isso é tudo da plataforma. Então, isso pro criador de conteúdo, por exemplo, pras pessoas que participam na rede... E a realidade é que quando você não... Quando você consome um serviço ou um produto de uma empresa, essa frase eu acho muito boa, e você não paga por isso, é porque você é o produto, né? Então, hoje a gente é o produto das grandes plataformas que... E o que é vendido? Como é que essas plataformas fazem dinheiro? Vendendo a nossa atenção, né? Isso mesmo. Quando a gente tá indo pro mundo de Web 3, a gente tá dando pro usuário, né? A partir dessa nova plataforma, você é dono do que você faz. Então, os contratos, né? Os smart contracts possibilitam que nessa nova onda de internet, o usuário, o participante, ele tem mais autoridade, mais autonomia nessa rede pra produzir. Posso até dar um exemplo, assim, que eu acho que é uma boa comparação. Tem um... Existe um navegador chamado Brave, não sei se vocês conhecem. É um projeto de uma blockchain. E o token da rede se chama BAT. Se chama Basic Attraction Token. O que é um navegador? O Google Chrome, né? O Safari, pra maioria das pessoas. Esse é um navegador... Hoje em dia, eu acho que ele é o mais downloadado do mundo, tá? Qual a diferença dele? Ele é construído em Web 3, tá? Nessa rede dos BATs. E quando você baixa esse aplicativo, o default do sistema é que você não vai ver nenhum anúncio, tá? Só que se você configura ali que, não, eu aceito ver alguns anúncios, eu topo participar e consumir alguma coisa, você vai ser remunerado em BAT, né? Que é o que você participa da rede. Você começa a receber o token da rede por você estar contribuindo com aquilo. Você pode colocar ali filtros, etc. E aí, digamos que você... Digitalks quer fazer um anúncio, quer falar com esses usuários lá. Como é que o Digitalks vai fazer, assim? Não é uma empresa, não tem CFO, né? Você tem que participar... Para participar dessa rede, você precisa comprar os BATs. Então, nesse momento, de novo, se cria esse mercado secundário e as pessoas, por assistirem o conteúdo, são remuneradas por isso. Então, acho que esse é um bom exemplo de um projeto feito em Web 3 que o usuário tem o poder de definir para quem ele vai dar a atenção dele e como ele vai ser remunerado por isso. E ele deixa de ser o produto, né? É, exato.